Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje tem Vasco em Madureira Lógico que o Vasco vai cair ali em cima do Madureira e vai ganhar esse 2x0 Isso é louco? Cara, olha só, pra quem não sabe, nós somos do Rio de Janeiro Moramos exatamente no bairro de Madureira E vocês acham que eu vou torcer pra quem, cara? Aqui, ó, Madureira, filho, Madureira com certeza 2x1 Madureira hoje, tranquilinho Não, posso morar aqui em Madureira, gente Mas a minha torcida não deixa de ser pro meu Vasco Tem que torcer pro time do seu bairro, onde você mora Nunca, só se ele estiver jogando contra outro time A 1xbet é a patrocinadora aqui do nosso canal Então pra você que gosta de fazer aquela fezinha em jogos de futebol A 1xbet é a referência mundial O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo Você vai lá, faz o seu cadastro com o nosso cupom CASALRIVAL Porque dessa forma, no seu primeiro depósito Você pode ganhar até R$1560,00 de bônus O campeonato carioca está aí a todo vapor Domingo agora, dia 28 Teremos o Bangu versus Vasco A vitória do Bangu está pagando 5.5 É o que não vai acontecer O empate está pagando 3.6 E a vitória do Vasco está pagando 1.6 Então não perca essa oportunidade O link está aqui no primeiro comentário fixado Vai lá na 1xbet, faça o seu cadastro E faça também a sua fezinha É isso aí Vambora, Madureira! Vambora, Vascão! Vambora, 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 Vambora! Vambora, Vambora! Ah, meu Deus, passar errado nessa hora aí na frente do gol não pode, meu filho Não pode! Calma, calma que o Madureira vai conseguir controlar esse jogo aí Não, meu Deus, não vira nova! Ah, perdoa agora aí! Aí, ó! Aí, ó! Não deu nada, pô! Não deu nada! Não foi nada! Ainda é nossa! Ainda é nossa! Pô, tá de sacanagem, pô! Nossa, é um cruzamento! Ah! Ah! Ai, tu não perdeu esse gol! Tu não perdeu esse gol sozinho! Que isso, Raia? Foi o Raia? Raia, sei lá! Toma aí, ó! 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 Isso aí, Madureira! Sai pra lá! Esse hábito aí, ele é flamenguista! Flamenguista! Só pode ser! Viu o jeito que ele foi falar com o Léo Pelé? Viu o jeito que ele foi falar com o Léo Pelé? Falta! Não tem quem reclamar! Não tem quem reclamar! Bora, 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 bora! Ah, que isso, cara! Corre! Toca na área! Toca na área! Toca na área, pô! Toca na área, pô! Toca! Vai, vai! Atira! Ai, caraca! Que isso! Mas ele deu impedimento, deu o que ali, o juiz? Não entendi porra nenhuma! Tava impedido! Não sei, vamos ver o que ele deu ali, ó! Tava impedido, não! Que isso! Ah, tava impedido, tava impedido! Pô! Sai com a idade! Vambora, Madureira! Vambora! Contra-ataque, ó! Ó o outro já passando aí, ó! Tem três contra dois, ó! Vambora! Quatro contra dois, ó! Vamos! Ah, que isso! Ah, que isso, Madureira! Não pode perder essas chances aí, ó! Eram quatro contra dois, cara! Pô! Quarenta e um minutos aí do primeiro tempo! Que joguinho Mecatrafe, hein! O Madureira... Mecatrafe é o jogo do Flamengo! O Madureira tá fazendo o que pode! E o Vasco, irmão! O Vasco nós já sabemos que o time é horrível! Horrível é o seu! O Madureira ainda vai conseguir ganhar esse jogo! Horrível esse aqui, ó! O Madureira vai ganhar! Vai não! Show do intervalo! Obrecimento! Casal Rival React! A diversão das reações! É o meu Deus! Atura, atura, atura Aqui é bastão, ó Eu te amo, pô Quero mais um Quero mais um Tá bom, secador? Tá bom? Foi gol, neném? Neném, foi gol Neném, foi gol Não foi gol, neném? Nem o Léo sabe como ele conseguiu fazer esse gol Nem ele sabe como ele conseguiu fazer Foi na sorte A bola bateu nele e foi pra dentro da rede Mas ele entrou, meu filho, na sorte ou não? Eu queria estar lá dentro do seu Januário hoje também Vai, vai, vai Pega, Madureira Pegou o gol Caraca, Madureira Tá ficando uma delícia Tá ficando uma delícia Madureira voltou, precisou de um tempo dormindo Madureira Pelo amor de Deus, Madureira Já tem que pegar aí, ó Tem que pegar aí, Madureira Aaaaaaah O Bahia tá pedindo o pênalti ali Tem que dar, ó Cadê o amarelinho dele, gente? Não, ali foi pênalti Bora, bora, madureira São quatro contra quatro aí, ó Olha o cara passando ali, ó Tira, tira Bolão, bolão, vamos Tira essa bola daí Olha o empate aí, ó Olha o empate Tira Ai, que delícia Pega aí, Madureira Tem que pegar ele logo Bora, 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 bora Tem que terminar essa jogada aí, Madureira Vai, 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 chuta, chuta, chuta Do Vasco Do Vasco Do Vasco Do Vasco Dois Dois, eu falei que vai ser dois Caraca Caraca Foi mal, Ziquinha Foi mal, Ziquinha Quase sentou aí, seguramente Ziquinha, a mamãe tá muito emocionada, Ziquinha Que pra quem falou muito do nosso Vasco Que que serve, Vasco Olha, tá todo mundo mordendo a língua É, galera O secador dele aqui, ó Queimou, cara Eu acho que o secador do Leonardo já começou queimado Gente, eu tô muito feliz que o Vasco conseguiu aí a vitória Graças a Deus, ainda foi o placar que eu falei, né O placar que eu falei Gente, não tem outra felicidade pra Vascaína Do que a gente já começar o ano desse jeito Maravilhosamente bem Porque ano passado foi complicado E assim, foi meio sinistro agora no início do primeiro tempo Mas depois que o Ramon mudou ali Depois que ele trouxe o Paie pra dentro ali no segundo tempo Fora os outros jogadores, mudou tudo E o gol veio E aí, o que que você acha, amor? É isso aí, infelizmente não deu hoje pro Madureira E foi exatamente o que a Cintia falou No primeiro tempo, faltou muita criação pro Vasco ali no meio campo Depois que o Paie entrou O time mudou da água pro vinho, entendeu? Tanto que o Paie não precisou nem jogar muito Pro Vasco começar a fazer gol Então ele mudou o time E o Vasco, ele não tem um substituto pro Paie E olha que o Paie, ele nem jogou Ele não teve assim um jogo Que ele fez que foi foda, entendeu? Digamos Ele só tá jogando meia boca E mesmo assim ele faz diferença Nesse time do Vasco aí Então pra vocês que ficaram conosco até aqui Caso tenha gostado do vídeo Deixa o seu like aí Se ainda não for inscrito Inscreva-se aí no nosso canal E dá essa moralzinha pra gente, tá bom? E nunca se esqueçam Aqui é Vasco, vou chegar amanhã no trabalho com meu manto Pra todo mundo calar a língua Queimar a língua Mengão cede Aqui é Vasco